O Leandro Linden começou o meu programa e passou três semanas e ele me escreveu Eu tô num platô, eu não consigo, não tô vendo evolução Imagina esse sentimento sem você ter pra quem falar Imagina o sentimento de que é uma quantidade absurda de coisas que você precisa fazer pra migrar E que você não tem com quem compartilhar O Canadá, pra quem não sabe, é um país que tá aberto à imigração O Canadá, nos últimos 20 anos, ele recebeu 5 milhões de imigrantes Nos últimos 20 anos No último ano, com a pandemia, com fronteira fechada A gente teve 264 mil pessoas que pisaram no Canadá Então a migração pro Canadá, ela nunca parou Mas o mais interessante é que o Canadá, ele tem uma meta De receber 1 milhão 233 mil novos residentes permanentes até 2023 E aqui entra, talvez uma das chaves da imigração, Elisa Porque uma pessoa que ainda não tem o idioma, ela pode começar a se planejar E até às vezes imigrar pro Canadá Mas o idioma, ele potencializa muito as chances de imigração E o mais interessante, e que muita gente não sabe É que o Canadá tem uma província que fala mais o francês Que é a província do Quebec Mas o que as pessoas não sabem é que o francês Ele pode dar a mesma pontuação do lado inglês do Canadá Então quando uma pessoa tá se preparando pro Quebec Ela pode estar se preparando pro Canadá inteiro Existem vários gatilhos Por exemplo, se a pessoa tiver um pouco de francês Quando ela chega no Canadá, dependendo do caminho que ela escolhe A província do Quebec, ela pode pagar até 700 dólares Pra pessoa continuar aprendendo o idioma na província Então, o idioma de fato é algo que abre muitas portas na imigração E muita gente acha, Elisa, que precisa de um nível avançado Ou fluente pra imigração E o que as pessoas não sabem É que às vezes um nível do básico pro intermediário Já pode ajudar muito nesse processo E às vezes o medo que a pessoa tem De aprender um outro idioma Eu vejo, pelo menos na parte de imigração É que ela coloca isso como uma barreira Porque ela já teve uma experiência ruim com o inglês Então ela acha que a experiência que ela teve Com as escolas de idiomas tradicionais, por exemplo Que levou cinco anos Tem gente que, sei lá, pagou cinco anos de mensalidade E não gosta de falar, né? Não fala e não entende também Porque tem essa barreira Então, às vezes fica essa barreira E as pessoas não conseguem vencer isso E acabam se privando de aproveitar grandes oportunidades na vida Como essa da imigração, por exemplo Enquanto a gente está conversando aqui Tem feira de emprego aberta Possibilidade de pessoas serem contratadas Em várias áreas Na área de agricultura Soldador, usinagem, manufatura Engenheiros, enfermeiro Quem trabalha com CNC Engenharia mecânica E por aí vai Então, assim, as portas estão abertas E, de fato, o idioma Ele acaba sendo uma barreira Que precisa ser vencida Principalmente no caso da imigração para o Canadá Eu sempre falo que qualquer pessoa pode migrar para o Canadá Mas a imigração para o Canadá não é para qualquer um Porque muita gente desiste antes de começar E eu falo muito na qualificação do perfil E falando da questão do francês Na imigração para o Canadá Eu converso bastante com o meu sócio Que é consultor, advogado de imigração Eu sou um agente de imigração E ele é advogado E a gente conversa muito sobre isso E o que muita gente não sabe É exatamente esse detalhe Que o francês, ele não vale só para o Quebec O inglês, ele não tem o mesmo peso Que o francês no Quebec Mas o francês, ele tem o mesmo peso No restante do Canadá E o mais interessante, Elisa É que, por exemplo, a província de Ontário Onde fica Toronto Que praticamente todo mundo conhece Tem um programa específico para falantes de língua francesa Uma província do Canadá em inglês Tem um programa de imigração para falantes de língua francesa E isso acaba fazendo com que as portas se abram É interessante porque na parte de imigração para o Canadá Às vezes a pessoa não tem noção do que o idioma pode fazer na vida dela O idioma é capaz de abrir muitas portas Além de poder ganhar um salário melhor E você poder ter oportunidade de ser melhor valorizado Por exemplo, eu tenho escritório no Canadá E tenho escritórios no Brasil E no Brasil, quando a gente vai contratar Às vezes a gente deixa de contratar excelentes profissionais Porque não tem o idioma Não tem o francês Às vezes não tem o inglês, em alguns casos E isso acaba sendo um fator limitante E às vezes quem está nos ouvindo aqui Acaba deixando para depois E gente, essa é uma coisa que você não pode deixar para depois Eu falo sempre que no caso da imigração A partir do momento que você escolhe o seu caminho Você tem que correr atrás Então, o procrastinar O problema não é só deixar para depois É o número de oportunidades que você perde nesse tempo Tudo que a gente deixa para segunda-feira A gente não faz Então, a decisão é meio que agora Ela é imediata E vocês precisam ter essa visão Esse conhecimento Pelo menos na imigração é assim, Elisa Eu vejo que as pessoas que decidem na hora E perseveram São as pessoas que chegam no Canadá Eu não sei no francês Mas na imigração é isso Eu digo assim As pessoas me perguntam Quem é que consegue migrar para o Canadá? E eu digo Olha, a pergunta foi feita da forma errada Inclusive agora Eu acho que foi para Para exame Que eu fui dar uma entrevista Ou para a Infomoney E aí a jornalista me perguntou Quem é que migra para o Canadá? Eu disse Olha, a pergunta correta É quem não migra para o Canadá Porque quem não migra São aquelas pessoas que desistem Eu acho que é isso É questão de foco Exatamente No aprendizado do francês Quando a gente estava começando a conversar Eu pensei Cara, é isso No aprendizado de um idioma No caso da língua francesa Ou ainda, é claro Para quem quer migrar A grande coisa é a cabeça O que a gente tem que treinar É a cabeça Por isso que ficar sozinho Num processo de imigração Aqui, não para o Canadá Mas eu já migrei duas vezes Para países diferentes Já morei em Buenos Aires E já morei em Londres Então, processo migratório Se você está sozinho É um processo muito solitário Então, é muito importante Que vocês estarem acompanhados E o aprendizado de um idioma também Porque nesse caminho Vai gerando aquela sensação De que você está patinando No mesmo lugar Eu vou abrir aqui uma história O Leandro Linden Começou o meu programa E passou três semanas Mais ou menos E ele me escreveu Eu estou num platô Eu não consigo sair Não estou vendo evolução Imagina esse sentimento Sem você ter para quem falar Imagina o sentimento De que é uma quantidade Absurda de coisas Que você precisa fazer Para migrar E que você não tem Com quem compartilhar Então, essa é a primeira coisa Assim, também Que eu poderia dizer Tanto para aprender um idioma Quanto para migrar Você não pode ficar sozinho Você tem que estar Aliado com pessoas Que estão alinhadas Com o mesmo objetivo Que você E você tem que poder Falar para as pessoas Ei, preciso de ajuda Você tem que poder expor O que você está sentindo Porque o maior inimigo Do aprendizado de um idioma E com certeza Da migração É a cabeça É eu achar que eu não posso É eu achar que eu não vou conseguir E outra coisa, né Eu não consegui explicar Para a minha família A importância daquilo Imagina que na migração Às vezes pode acontecer Também isso, né De você ter o sonho De ir para o Canadá E na hora que você fala Para a sua esposa Para o seu marido Ele fala Ah, tá bom Vai, tira o lixo Só que peraí Tipo, isso é para mudar A nossa vida E o aprendizado de um idioma Também Como é que a gente consegue Transmitir a importância disso Para a nossa família E para a gente mesmo No momento em que a gente está Um pouco desanimado Um pouco angustiado Porque vai acontecer Tem uma metáfora Que eu uso muito Com os meus ativadores Meus alunos Que é Aprender o idioma Não é uma corrida de 100 metros É uma maratona E o que acontece Com os maratonistas? Dá bolha no pé Dá cãibra na perna Você fica com sede Você começa a ver As pessoas passarem E aí você começa a achar Que você deve estar sendo o último Se você não tem um treino mental Você não vai conseguir chegar lá Só que todo mundo É capaz de chegar no final Não existe ninguém Que é incapaz Não existe isso Se você tem a capacidade De produzir sons De ouvir Você consegue falar um idioma Na verdade mesmo Se você não tem essa capacidade Você conseguiria aprender libras Mas no caso De aprender francês falado Você pode O que vai te fazer aprender É ter um método Que te leve a aprender E o que vai te fazer não aprender É a sua mente A sua cabeça O que você acha que você pode O que você acha que você não pode Você está certa do mesmo jeito Se você acha que você pode ir para o Canadá Você está certa Agora se você acha que você não pode ir para o Canadá Você também está certa Porque você está construindo essa realidade Na sua cabeça Eu acredito nisso também E você falou uma coisa interessante Quando a pessoa vai compartilhar Com uma pessoa próxima Às vezes A pessoa diz Vai lá tirar o lixo Tá bom Isso é interessante Porque Isso não acontece só com a família Acontece com amigos também Eu falo que tem amigo Que não é que ele é inimigo Ele é amigo Só que ele não quer ver você melhor do que ele Então ele diz assim Não, cara Isso não é para ti Isso não é para você Ele não quer que você tenha um destaque maior Então tem gente que não é que é inimigo Ele até quer o teu bem Só que ele não quer que você esteja melhor do que ele E ele não consegue visualizar a possibilidade dele Para a vida dele Então é mais fácil falar para os outros Que é impossível Que é difícil Que você vai ter que Nossa, quanta coisa você vai ter que fazer Do que ele começar a perceber Uau Alguém aqui do meu lado está indo Então eu poderia ir É assim Você ter pessoas perto de você Que aprendem um idioma Ou que migram para um outro país Começa a te mostrar Que você está tomando a decisão De que você não está fazendo isso Então para o amigo Ele fica exposto nessa decisão Você sabe que tem gente Que leva 5, 7, 8 anos Para terminar uma faculdade no Brasil Não termina realizado profissionalmente Não trabalha na área que gostaria de trabalhar E não reclama Pelos 5, 7 anos que passou na faculdade Mas às vezes Renunciar 8 meses 1 ano Seja para aprender um idioma Para se qualificar para a imigração Acha ruim Isso é interessante Então Daniel Eu acho que isso tem muito a ver Com a ideia do que é aprender Porque é como se o aprender Fosse renunciar à vida Eu acredito nisso também Porque a pessoa Mesmo planejando migrar para o Canadá Ela não deixa de viver E eu falo sempre Olha Eu tenho mentorado Que em 8 meses Estava no Canadá Em 1 ano Foi legal Semana passada Eu estava ao vivo com o mentorado Primeiro dia dele no Canadá Ele foi contratado ao vivo Foi contratado ao vivo Foi muito legal Fábio Mas eu sempre falo assim Enquanto o Canadá não chega Parece que demora muito Quando chega A pessoa olha para trás Poxa, passou rápido demais Então a gente tem que aprender A aproveitar a viagem A trajetória Essa construção Porque como você falou A vida não para Enquanto eu estou aprendendo francês Enquanto eu estou me qualificando Enquanto eu vou migrar para o Canadá Não para As coisas continuam acontecendo Você continua trabalhando A família continua ali Os amigos continuam ali O cestou continua ali Então assim Tudo continua na vida Você tem que aprender A se reinventar E aproveitar Esse tipo de De oportunidade que surge Tem gente que por exemplo Na imigração Não começa Porque tem medo De dar errado E no idioma Eu tenho medo De falar errado Na realidade É virar a chave E ligar o dane-se E ir do jeito Que você sabe Porque é isso Que importa No Canadá Não tem isso De se preocupar Se a pessoa está falando 100% certo Ou se ela está errando Os empregadores Para você ter ideia Nas entrevistas Que a gente acompanha Que a gente vê Os empregadores Eles não estão nem aí Se a pessoa está falando 100% certo Mas eles consideram A vontade Que a pessoa tem De melhorar E contratam Porque a necessidade A falta de mão de obra É muito grande Eu tenho por exemplo Um mentorado agora O Fábio Que foi contratado Ao vivo Ele foi contratado Ganhando 25 dólares Por hora Entende? Então assim Que é um valor Muito bom No Canadá Porque você tem Um custo de vida Muito baixo Não tem como comparar Com o Brasil O dinheiro aparece No final do mês Então eu acho Que é isso mesmo É ligar Dizer Eu não me importo Com o que as pessoas Vão falar Porque é a minha vida Eu vou lá E vou escrever A minha história Tem gente que acaba Não realizando nada Com medo Do que as pessoas Vão dizer Do que as pessoas Vão pensar Total Total E é isso Que vai fazer a diferença Quem vai conseguir Falar francês e não Quem vai conseguir Morar no Canadá Ou não Alguém que contrata E aí até Acho que você também Nas suas empresas Eu não sei Se é mais de uma Ou se é uma só Mas aqui A gente também A gente contrata É uma coisa que A gente contrata O tempo todo Inclusive E é uma coisa que Com tantas contratações A gente percebe O que eu busco Eu busco uma pessoa Que fale perfeito Ou eu busco uma pessoa Que seja comunicativa Em geral Eu busco uma pessoa Que seja comunicativa Que tem E não quer dizer Que não seja tímida Cuidado com isso Mas é uma pessoa Que está em movimento O meu método Inclusive Chama francês ativo Porque eu entendo Que o que faz a diferença É o movimento Se você tiver parado Esperando uma mágica acontecer Não vai cair O francês Na sua cabeça Ninguém vai estar lá No Canadá Falando assim Nossa O Joãozinho Quero o Joãozinho Venha Joãozinho Quem vai fazer isso Gente Vamos ser sinceros Então se você não tiver Em movimento Para construir isso Na sua realidade Começar a visualizar isso Isso não vai acontecer Com o idioma Mesmíssima coisa E a gente precisa entender Que é errando Que você vai ganhar E acertar Uma entrevista de emprego Quanto mais entrevistas De emprego você for Melhor você vai se sair Quanto mais você Se prepara Quanto melhor você escreve Quanto a sua Eu não sei se no Canadá É que nem na França Que tem carta de motivação Tem isso? Carta de intenção Carta de intenção Na França também tem Então quanto mais Você se coloca Em movimento Faz isso É claro que Quando você tem Um acompanhamento É outra história Porque aí você tem Um feedback Você tem Uma resposta Uma orientação Mas quanto mais Você faz Mais oportunidades Você vai ter De fato Que a coisa aconteça Se você ficar esperando O dia que você fala Perfeito Para ter coragem De tentar uma entrevista Não vai acontecer Gente Você ficar esperando O dia que Ah, quem sabe Daqui a pouco Eu tenho uma promoção E aí eu possa Colocar isso No meu currículo Não Você não vai ficar Esperando ter uma promoção Para colocar o negócio No seu currículo Você vai fazer O seu currículo já Do jeito que ele está Agora E vai buscar As oportunidades Para melhorar O seu currículo Uma vez que ele está feito Não sei se estou falando besteira Aqui Em relação à migração Mas Isso é Super importante Para ter aprendizado Exatamente isso E às vezes o cara Vai lá Compre um carro Velho Fica arrumando Todo mês E ele diz assim Poxa Eu não tenho dinheiro Para nada São prioridades Eu tenho gente Que estava no Canadá Que quando começou Não tinha nada De dinheiro guardado Nada Entende? E uma coisa legal Que eu vou falar aqui Para quem fala francês É que talvez No francês Você pode ganhar Uma oferta de trabalho Dentro de feiras de empresa Ilegalmente Elisa Não é Eu que contrato Um visto de trabalho É a empresa Que obrigatoriamente Tem que pagar Meu processo Então a pessoa Migra praticamente De graça Entende? Então assim Existem formas É aquilo Sem conhecimento Você fica achando Que só existe um caminho Com conhecimento Você vê Poxa Existem mais de 60 Programas de migração Existem vários caminhos Várias possibilidades E você vai aprendendo O conhecimento Ele vai abrindo portas O Leandro falou Não fala dos carros Mas é que tem gente Que fica pagando Conceito todo mês Eu conheço um amigo meu Tenho um amigo meu Que ele sempre diz assim Poxa cara Eu vou trocar de carro Daqui a dois meses Sempre ele vai trocar de carro Mas ele está sempre Arrumando dele Eu digo Cara Quantos tu já gastou Tu já construiu um carro Novo No teu carro Então às vezes É uma questão de planejamento Mesmo às vezes Quem não tem condição financeira Naquele momento Planejamento financeiro É importante Hoje você tem Muita gente na internet Que ensina isso Tem a Elisa Que ensina É francês E que vai te ajudar Planejamento financeiro É importante Eu ensino Eu tenho um amigo Elisa Que ele é especialista Em finanças E trabalhou em Renegociação de dívidas Por um dos maiores bancos Do Brasil E eu pedi Para ele Ensinar Quem me segue Me acompanha A montar Um planejamento financeiro Ele criou Inclusive Uma planilha De imigração Do planejamento financeiro Para a imigração Porque isso é essencial Agora A falta de dinheiro E dizer Eu não tenho Isso eu acho Que é muito forte Porque acaba Nos limitando muito Porque eu já vi Gente sem dinheiro Migrar para o Canadá Eu já vi acontecer Tem gente que diz assim Eu não vou abrir mão Do meu final de semana Tudo bem Você está abrindo mão Do teu futuro Está abrindo mão Das coisas que vão acontecer Então você pode Não estar abrindo mão Do teu final de semana Hoje Ou não querendo Talvez Trabalhar duas horas a mais Para ganhar mais Ou fazer alguma coisa diferente Para ter uma renda a mais Para poder investir No teu futuro Você está abrindo mão De uma vida inteira Na frente E é isso que às vezes As pessoas não conseguem enxergar É tipo aquela coisa assim De não pensar na morte Ninguém pensa na morte Mas um dia Ela pode chegar E o que eu estou fazendo hoje Eu estou vivendo Eu não estou vivendo Entende? Parece que a gente nunca vai Sei lá Envelhecer na vida E a vida vai passando A única coisa que não volta É o tempo O tempo não volta Então essa live aqui Passou Acabou A história já foi escrita Quem aproveitou Aproveitou Quem não aproveitou Paciência Acabou a oportunidade Então o que você está deixando De fazer hoje Para investir no teu futuro Você tem a coisa mais importante Da vida Que é o tempo O tempo é a coisa mais importante Da vida da gente Só tem uma coisa mais forte Do tempo Que é o amor Que é a paixão Que a gente tem Pelas pessoas Por aquilo que a gente faz Mas o tempo de fato Ele não volta É uma vez só É um dia só Um dia depois do outro E a gente vai passando A gente está Poxa 22 de setembro De 2021 Passou Exato Quanto tempo Para migrar para o Canadá Mais ou menos Aproximadamente Eu tenho mentorado Que em quatro meses Estar no Canadá Depende do estágio Que a pessoa está Pode ser Nove meses Um ano Geralmente Dentro da mentoria Eu dou um período De três anos Porque é mais Do que suficiente Para a pessoa Se qualificar Desistir Voltar Então três anos Eu nunca tive Eu acho Alguém Que levou Mais que três anos Para migrar Mas a média É um ano Um ano e meio Porque a pessoa Quando ela recebe O visto Ela ainda tem um ano Para migrar para o Canadá É um ano Para migrar para o Canadá Para migrar para o Canadá